Oi, como vocês estão, gente querida? Espero que estejam bem. Olha, eu aqui chegando para te explicar uma dinâmica para você utilizar na Páscoa. É a dinâmica cantando na Páscoa. Pensa numa dinâmica super legal. Sai daí não, eu já volto para te ensinar como é que funciona. Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Rúbia Betânia e você está aqui na playlist Dinâmicas com Aplicação Espiritual. E na dinâmica cantando na Páscoa, o próprio nome já indica que é para fazer na Páscoa, né gente? Você que lidera algum grupo, alguma classe na igreja, precisa compreender que não se pode colocar qualquer dinâmica em qualquer aula. Então, se o calendário está para ser comemorado uma certa data, por exemplo, Semana Santa ou Páscoa, lógico que a dinâmica tem que corresponder com essa data. Isso vale para qualquer data. Tome nota aí agora do material que você vai precisar na dinâmica cantando na Páscoa. Uma caixa vazia toda enfeitada. O enfeite é do jeito que você quiser. Se você quiser encapar com papel de presente, papel colorido, você que sabe. O tamanho da caixa, bom, pode ser uma caixa pequena, tipo aquelas caixas de sapato. Tiras de papel escritas com algumas palavrinhas. Essas tiras de papel podem ser mesmo de papel ofício, aqueles papéis sem pauta. Ou você pode optar por fazer com cartolina. E para escrever, use lápis-pincel. Antes de continuar, quero te convidar para se inscrever aqui no meu canal, ativar o sino das notificações, fazer o joinha, compartilhar com pelo menos três pessoas. E deixar um super comentário para mim. E eu vou ler, hein? Eu vou ler. Por falar nisso, no final desse vídeo tem printado alguns comentários que vocês me enviam. Então fica aí para ver até o final. Voltando para a explicação da dinâmica cantando na Páscoa, você vai dividir o grupo em duas equipes. Dentro da caixa decorada, você vai retirando as tiras de papel vez por vez. Nessas tiras vão estar escritas algumas palavrinhas referentes com a Páscoa, como cordeiro, cruz, pão, uva, sangue, libertação, sepulcro, vida, terremoto, jardim, cálice e assim por diante. Quanto mais palavras você colocar nessas tiras, melhor. Peça para que o representante de cada equipe possam, entre eles, fazer pau e impar. Para ver quem começa primeiro, certo? E a dinâmica vai consistir no seguinte. Atenção aí. Você, professor ou dirigente, tira um dos papéis de dentro da gachinha e em voz alta você vai ler que palavra está escrita. E vai orientar as equipes para que a equipe que ganhou no pau e impar comece lembrando alguma palavra que está escrita ali naquela tirinha de papel. Então, a primeira equipe vai lembrar e vai cantar somente um pedacinho da música com a tal palavra. E logo em seguida, a outra equipe faz a mesma coisa. E vão fazendo tipo ping pong, jogando uma para a outra, lembrando, jogando uma para a outra até se esgotarem todas as possibilidades de lembrar de uma música que contenha aquela palavra. E você vai continuando até o final. Então, as equipes que forem perdendo vão automaticamente jogando um ponto para a equipe ou oponente. E no final, vai ser contada a pontuação de qual a equipe que teve mais pontos. E claro, essa equipe será a vencedora. E logo em seguida, você entra na aplicação espiritual. Você vai abrir a Bíblia em João 11, do 25 ao 26. E vai ler para eles. E atenção aqui, que essa leitura precisa ser diretamente feita na Bíblia. E não no celular ou escrito no quadro. E isso é muito importante, porque as pessoas hoje em dia estão deixando a Bíblia de lado. Porque tem a Bíblia online. Não que isso seja errado. Mas enfatize a leitura bíblica de preferência. Você crê nisso? E você vai explicar que a ressurreição de Jesus Cristo foi um dos acontecimentos mais marcantes e importantes da Bíblia. Em diversos momentos, antes da sua morte, Jesus afirmou que seria necessário que ele morresse, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Cristo tomou sobre si mesmo a culpa pelos pecados daqueles que confiam nele. O aparecimento de Jesus aqui na Terra, há mais de dois mil anos atrás, foi o marco histórico dos tempos em duas eras. Antes de Cristo e depois de Cristo. Nenhum outro homem na história da humanidade teve tão grande impacto como Jesus Cristo. Cristo sofreu em nosso lugar, suportou a afronta, suportou as dores. Nunca devemos nos esquecer que o Cordeiro Pascual, que é Jesus, foi morto e reviveu. E ele venceu a morte. A Páscoa não é sinônimo de tristeza, mas de alegria. E quem está alegre, canta louvores. Então você escolhe um hino que fale que Cristo ressuscitou e canta com a classe. E assim você termina esse momento de uma forma bem alegre. Olha que dinâmica abençoada, glória a Deus. Quero ver o seu comentário aqui embaixo e diga de onde você me acompanha, qual a sua igreja. Vem aí agora alguns dos comentários que vocês me enviaram. Então verifica se de repente o seu não pode sair agora. Aquele abraço para você e até a próxima dinâmica. Aquele abraço para você. Aquele abraço para você. Aquele abraço para você.